Ah, em cima de outro? Precisa de mudar alguma coisa? Não, lá em cima. Acho que estou com visita aqui. Queria que eu passei a sua porta. Não, mas a impressão é que não bateu. Ah, não perdoe. Se eu ralço na cabeça, você não bateu. Ah, lá está bom. Sobrou, tem que derrubar. Se ele sobrou, ele pode. Não, não sobra. ... ... Obrigado. 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 Aqui é de ser isso, fazer uma calma no muro, botar aquele cantadorzinho transparente. Pode seguir o computador ali, né?